Linda morena, então vamo sair A gente transa mais caliente que o sol É sempre um sonho cê sentando pra mim Ya-ya, 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 ya-ya Vamo pra longe, preciso distrair Eu sou um peixe e sua bunda é o anzol Nós é casal latino Tupiniquim Ya-ya, ya-ya Minha referência é espaço rap Agora cê se comprometeu Eu cheguei agora, desculpa, eu vim pra tomar o seu Cê tá ligado o talento? Eu não sou demente Minha mente tem muito conteúdo, então espaço insuficiente Enquanto você quer roubar o meu, eu sempre quis o conjunto Eu não quero tomar sua cena Eu quero que a gente roube a cena junto Então aprende a fazer um verso para depois você elaborar Porque, na elaboração suave Você é menino Eu tomo a cena Faço filme Então me chame de Tarantino Eu corro atrás e monto o roteiro Não é de Jonga Que é de Jango Enquanto cê tá assistindo o seu filme Me assiste no nacional Com óculos 3D Não vai ter telefilme O bagulho é doido É pessoalmente espiritual Não é aquela que você assiste no cinema Na sua casa em todo natal É tipo Oito rimas Eu faço o freestyle É oito rimas Faço o filme Então é um 8-Miley E se você tá ligado no proceder É a Fittermente Eu sou o Tupac Faço o beat igual Dr. Dre Dr. Dre se liga na stock Eu sou do 8-Miley E te chamo de Papa Doc E sem vontade Olha que hipocrisia Que eu não espanco Eu sou Eminem O jogo te virou E hoje eu que vou bater nesse branco E nessa porra A viva Você não viça Eu sou o Papa Doc Então reze a missa Cê entendeu? Cê tá ligado A rima é verdadeira Reza a missa Eu sou Projota Então segura essa rezadeira Eu sou na semana passada Eu sou na semana passada Como é que gritaram pra essa Eu acho que cês tão louco rapaziada Vai não dar nada irmão Não preciso de rezar Sabe por que cê perdeu? Porque tem gente que não acredita em Deus Nessa pateia pode ter um ou mais que ateu E agora mano A sua fita você cava Não preciso de uma trinta e oito Só de trinta e oito barras Cê tá ligado moleque Isso é o Hip Hop Trinta e oito linhas vidas Pra tirar os menor da Glock Eu preciso de 16 Fico uma Cypher É verdade Metade das linhas e o dobro da quantidade Não Eu não vou tirar Se liga Papo reto Gritaram pra você só porque cê é carismatiquinho Não porque é bom e é esperto Mas futeu Ooooooooooo Ah Que porra Que porra Que porra Que porra Vamo lá LC 2A1 É o c**** Cê fala de xará Te dou um soco É xará mesmo Mas você não cola do poeta no topo Cê não entendeu É aliada Nessa levada A rima é foda Então desvende essa charada Mitologia Cê sabia Cultura de rua Seu freestyle não tem ritmo nem poesia Porque é bem na moral Sua cultura é de rua Só que esse ano cê não vai pro nacional Se você não entendeu Cê tá ligado né cuzão A cultura da rua tá no meu coração A maior sabedoria da poesia Eloquente a cada rima que o L cê fazia E você aprendia né moleque Porque eu to no rap escutando e elocuando Desde os meus set Ooooooooooo Ae Sem maldade É calendário dos mês Olha o papo reto Esse daqui é fevereiro A rima veio incompleto Tem vinte e oito dias Entendi o pretexto Pra ganhar do leozinho Só no ano bissexto Ooooooo Se a verdade você não tá mal Quer falar de banca Ele é banca do jornal E hoje a manchete do jornal Eu explico pra você Que colei na aldeia E aí leozinho matou a um lc Sem maldade E se fuder Essa energia agora você vai sentir Não adianta porque não tem sabedoria Nem no beat da Coni cê mostrou a diretoria Pelo amor de Deus Se a barola Hoje eu que sou a diretoria E te expulso dessa escola Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Leozinho Ooooooooooooooooooooooo Ergamo pro lc família O leozinho Ergamo pro leozinho família Pelo leozinho Dois a um leozinho Dois a um leozinho Será que era LSD Agora eu entendi Cê pode ser a bala Eu sou aquele que com a rima te abala Pode ser o doce Cê é cuzão Se o avião te ganha até no dia De copo e Damião Seu trouxa Porque cê não pega a bala Cabe infectado Eu te quebro fazendo Seu boa leva Ei Você quer falar de doce Tudo bem Você é um horror Hoje eu sou doce veneno Me chama de seu terror Se você não entendeu Cê foi aterrorizado Cê pode assumir Que hoje cê foi espancado Você é doce veneno Pelo amor Você não é old Você é doce veneno Só se for o som do Costa Gold Porque você não pega rima Cê não herda Eu te mato e te chuto lá Pra pinga de pedra Eu vou criticar o Costa E se vacilou Só porque outros caras Tá no topo E o lc não Tudo bem A ideia rara Eu não critico Eu só ouço os outros caras Tem o topo Só que cê não é capacho Eu não posso tá no topo Eu fortaleço Porque eu tô debaixo Cê tá ligado Cê não manda rima Só que quem fortalece Quem tá no topo Não é quem tá lá em cima Leozinho LC Leozinho próxima fase família Leozinho tá na final Essa é a diferença De quem manda mais Quem manda bem É seu nascimento meu precoce E sua morte vai vim também Fechou? Ae moleque cê não elabora Porque eu não tenho medo Eu te mato aqui e agora Cê falou que ele foi abartado Cê se fudeu Veio eu Um filho revoltado Essa que é a parada No improvisado Eu vim me vingar Então me chame de filho bastardo Já que você acha isso engraçado e isso aí Então vamo brincar o nome Com outros MC Será que vocês não entenderam ou não Que quem nascer para ser Vinicim Jamais é finição Irmão Olha só que vesse macabro Tô vendo que você tá mais na titela Que o cara do vídeo do Morre Diabo E quer falar de mim Hoje eu tô vendo que eu causo o fim do leozinho Cê quer falar de meme comigo? Cê tá panguando Ele viu a gente rimando e falou Caralho, olha os deuses, mano A gente usa o Zé Agora não vai entender porque cê sabe a rima que não é clichê É vinição e vini sim Legal, cê é noob Eles fizeram história e você Atrás do YouTube É muito bom falar, eu vou te bater É da hora falar quando cê não passa de um hater Cê quer falar do demônio, cê tá à toa Hoje eu mato o Kiko E depois o capeta em pessoa Aí, só uma pergunta que agora eu vou fazer Se eu sou MC de YouTube e eu tô te batendo na rua agora, por quê? Do LC e do Vinicim Barulho pro A-Rex e pro Leozinho Na sua peita eu até vi que tem a ver, 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 ver Um salve pro Marecha e pro Projeto Livrar Eu vou te ensinar um pouco de respeito E também cultura de quebra, conduta e rima E também literatura Aí, eu sou bem avançado nisso aqui, meu fi Eu vou te ensinar como é que faz, porque essa que é a pegada Eu dou parabéns por você ter ganhado aqui semana passada Com vários, cê bateu de frente Meu parabéns, cê tem, mas ganhou porque eu não tava presente Ah, cê tem esse tempo chapinha Jogo contra mim, irmão, cê sempre perde a linha Eu gosto de falar do placar LC e Leozinho Mas eu ganho e deve ficar um 6x1 pra mim É o Projeto Livrar, você morre mudo Projeto Livrar pra livrar os caras do rap Igual o seu que é sem conteúdo Essa que é a diferença, você pega Cê tá ligado ao desafeta que não desafeta E aí, semana passada, legal, tô de quebrada Cê não foi competente pra bater de frente nas improvisadas Pra me quebrar, no foco intercalado Vá do Leozinho, o bagulho aqui é meio pesado Cê fala do placar, pode crer, cê não é meu chapa Cê bateu futebol, até faço um gol de placa Essa que é a diferença, pode quebrou Já tropelei, e minha placa, você anotou Essa que é a diferença, eu passei por cima Quebrei e movei, ensinei esse cara sem essência Como que faz uma bonita rima Leozinho, dois a um Você botou meu nome lá, pode crer Mas quem correu com as minhas próprias pernas Fui eu ou foi você? Falar de cara, ele não entende Falar, gira bem, até o Leozinho aprende Vai tomando seu gol, vai se fuder Sua caminhada é tão grande quanto a do Sassi Pereire Vai se fuder, isso é rima no Finstale Cê tem menos uma perna e menos dez Finstale Só que minha meta não é nove e meio Igual Sassi Pereire Só com uma perna de nocauteio Essa que é a diferença, pode crer que o bagulho vai logo na sua cabeça Você é muito fraco, você desanima Você tem metade de uma perna e não tem nem o meio de uma rima Vai tomar no seu cu, moleque, cê é palerma É que você é um lixo, cê só sabe passar perna Esse cara até falou de Pancadão é incrível, quem desce até o chão não é eu É o seu nível Essa que é a parada, mano, cê é uma vaga Quando eu tô no mic é tipo MC menor do chão É que você é tão fraco aqui no consolo O meu nível desceu até o chão, a sua desceu até o subsolo Vai tomar no seu cu, esse que é o round E nem no subsolo cê conseguiu ser underground Mano, eu fui pro subsolo, pode pá Eu sou do rap nacional, tava lá ouvindo o quinto andar Essa que é a parada, só tipo de leve Só que você não, você não representa a flepe Trinta e sete mil sete vezes essa rima Ô irmão, sabe por que isso me desanima? Você se repete, você é MC, é um papagaio Pelo visto não sou eu, é sua cara que eu caio Caralho! É nóis, cara Eu vou bater nesse moleque Primeiro eu vou te dar uma aula de rap Vou fazer a improvisação Microfone é pra homem Não pra falar palavrão Cê tá ligado, né Tru? O Leozinho perde a linha e já logo Manda tomando Ei, sabe mamando que eu vou fazendo um bagulho Que é claro, que é claro Leozinho não tem hype, mas não tem vocabulário Tipo assim Vou no lazer de chefe Sem plefe Vai anotando CPF Ei Na improvisada Hoje eu vou relembrar a batalha passada E olha que você apanhou demais Porque ele sei que quando tá com o microfone é mais sagaz Apanhei Apanhei 10 LC, o bagulho tá louco, irmão Então vai, galera, vou bater a favor Você ganhou a batalha passada Para, eu ganhei 5 seguidas de você e nunca joguei na sua cara Ei, tem que tomar cuidado Faz o freestyle bom porque você sabe que o freestyle é bolado Eu tenho muito hype e agora se assemelhe Não fala do meu hype, cê é louco pra surfar nele Então pega a visão Então faça direito Hip hop bom, esse que é meu conceito Realmente eu falo muito palavrão É que você é baixo nível, eu apelei pro baixo calão Cê não pegou essa visão Cê quer fazer um freestyle, mas essa é a terminação Decorado é o caralho, essa é minha sentença Na verdade você que é decorado é de referência Mas você não tem inteligência Mas é só sua bochecha que serve pra ser um ponto de referência Leozinho, ó Relicê É isso aí, dois a um, leozinho, certo Na minha clip, ó Cê tá ligado, o pó, o pó Meu mano, agora eu vou resolver o P.O Eu não sou um soledrano, mas aqui eu vou rimando Meu flow é travado, travado mesmo, vou te matando O meu flow tá voando no caminho Eu sou um soledrano, cê pode me chamar de aviãozinho A nossa diferença é diferença por inteiro Você que é aviãozinho, cê só rima por dinheiro Você é bico na situação Eu sou aviãozinho do rap Pois trafico a informação E ela que errava Puta que pariu, seu talento avião Caiu Cê tá ligado, você manda mal Sabe por que você é um tráfico, sua rima é ilegal Cê manda muito mal Minha rima aqui é louca, eu quero ser rapper Você só quer ser dono de boca É ilegal, igual Narcos Suave, manda sua rima aqui no Eu tchapo Cê tá ligado, meu mano Eu vou rimando, né tio É ilegal bem na moral LCP, KMVP A nossa diferença é uma no dia a dia Você cheira pó Eu sou ritmo e poesia Ei, com ideologia eu faço agora Essa aqui cê já perdeu Pode dar pra mim a vitória Você é ritmo e poesia Mas não encana Vai ler Sérgio Vaz e talvez Mário Quintana Cê tá ligado que você se ferra Não para Cê não é ritmo e poesia É só mais um playboyzinho Cheio de marra Mano, de novo falando de mal Na didática Eu já li pra caralho É hoje que eu banho em prática Você tá ligado Eu vou desenvolver Eu sou rapper e compositor Eu não vim pra ler Vim pra escrever Só que tá ligado Eu rimo de quebrada Então volta pra casa E vai ler Porque a prática não vale nada Cê tá ligado Meu mano Esse é o arquivo Essa sua leitura Toma bosta Se cê quiser eu impreto Meu livro Como a prática não vale nada No dia a dia Você é tipo A guerra fria Só funciona na teoria Então pega a visão Eu já ganhei E cê não passa É que leãozinha é prática Você é só ameaça Palmas pra essa batalha Família LC Leozinho Dois a um Que mão Leozinho Mãos para o LC Mãos para o LC Quem gostou das rimas do LC Mãos para o Leozinho Quem gostou das rimas do Leozinho É isso aí Dois a um LC Família Você é magnético irmão Só que você não é competente Eu sou Chico Xavier E tô invadindo a sua mente Mas cê sabe meu mano Que é sem caô E hoje na batalha Me chama de profissão Tá invadindo a minha mente E eu mando bem A minha mente é brindada De conteúdo E não entra ninguém Essa que é a parada Nesse caminho O rap se perdeu 2002 era racionais Hoje a L é o Z Não vai entrar na sua mente Camarada Cê tá ligado Que sua mente é fechada Tem dois tipos de MC Aquele que não desce E outro que fecha a mente Por isso que cê não cresce Quer ser o Xavier Isso mesmo Você quer ser o Xavier Eu falo tadinho Ele é da cadeira de roda Eu faço arte aleijadinho É isso Cê sabe né meu mano Que eu sou rua Vou conseguir o hype Mas a forma é diferente da sua Realmente Hoje o rap também Tem o Leozinho Tem geral o irmão Que é todos amiguinho Tem geral o que tá aqui Não é ausenta O rap é de todo mundo Menos por você Porque cê não representa Você não é irmão Fazer música de pegar mulher Não é pau pra sabizão Cê tá ligado Cê não é amigo Fica com seu hype Seu dinheiro Eu prefiro o rap Você fala mal do meu som Pra ganhar grito na roda Mas no Instagram Cê me chamou E falou que meu som Tá bem foda Você tá foda Eu sou bem frequente E fica tanto Porque tá com o tempo Ele falou que cê deu Ele falou que seu som tava foda Depois você sumiu Falou isso ontem de ontem Pois foi primeiro Já foi Tá foda Puxa o céu Falou que tava foda Que era em dia Tá me engana Puxa essa batalha Família Tá maluco Geek LC 2 a 1 Família Hoje eu vim pra bater Na cópia do Emicida Então vai segurando Um dedo na sua ferida Um dedo na sua ferida Eu sou o Rael Porque eu sempre Enclacho pra batida Eu sigo a batida Dos meus corações Mando foda-se pra você E pra suas opiniões Também pra suas terminações Porque você quer fazer Mas você não tem todas as versões Isso é um vocabulário extenso Que você não tem Mas é claro que ele é o propenso Você quer fazer Você perde É claro que eu venço E é por isso que agora A vitória eu extenso Você é um cara propenso Pro futuro eu penso em tudo Mano, você sabe Mano, esse é o conteúdo Se até seria bom Até teria argumento Se o que tivesse bochecha Você tivesse de talento Só que você não entendeu Sentimento nós introduz Dedo na ferida No rap Sentimento eu pus Só que você não viu Na moral Quem nasce pra ser rael Nunca vai ser real Essa aqui é a parada É rima na batida Vou rimando desse jeito Vou acabar com a sua vida Porque eu faço ascensão Rimei pra caralho E o leozinho ficou envolvidão Essa aqui é a parada Pode crer Clone do Emicida Clone do Mato E Essa aqui é a parada Meu mano é muito louca Eu pareço pelas limes Ele parece pelas roupas Essa aqui é a fita Meu mano é sem zelo De novo ataca o golzinho Que é feio pelo cabelo Cheio de kit caro Mano, não é pensante Ter anel do dedo Não te faz ter uma mente brilhante Pão, 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 pão Nossa, aqui Nossa senhora, velho Cheirou pendo, mano Já passou LC, próxima fase 126 aqui Já tinha dado LC, próxima fase Palmas para as rimas do leão Seu talento, irmão Faz falta Você não é lenda É só um MC Que a Ego Trip tá em alta Você não entendeu, meu mano Não se esqueça Você é um racha rei Mas é um bobo da corte Com o ego na cabeça Que ego na cabeça Ô irmão Nunca me desmereça Você falou de futebol Aqui não tem rincha Suas ideias tão mais tortas Do que a perna do garrinho Foda-se Meu rap não é famoso Minhas ideias tortas Mesmo assim eu sou habilidoso Você não entendeu A rima não continua Eu mato esse cara Depois concluo com a meia lua Eu sou o Pelé com conteúdo Simples, arroz e feijão Mas eu ganho tudo Aê, você é bem bom Eu sou talentoso E eu tô pronto Pra bater nos invejanzos Arroz e feijão Mas você me teme O seu rap é arroz com feijão O meu Lasanha com pene Você tá ligado, meu mano? Pra mim você é fraco MC fraco na rima louca Agora eu mato Demorou agora, vagabundo Sem maldade, irmão Aqui eu sou de outro mundo Lasanha com pene É inacessível Agora você ramela Você tá mais com chocolate MC Nutella É MC Nutella Você tá ligado agora Que eu sou favela MC Nutella Noites enrola E você que apanhou Três vezes pra mim E na batalha Nunca cola Como eu nunca colo Sem maldade Agora eu não marolo Você lembra da última batalha Ô seu otário LC, os kit que eu tenho Não foram com o seu salário Não foi com o seu salário De verdade Botou na internet Fui chegado pros fãs da puberdade Você não entendeu Meu mano, você é arrogante Eu só falei que MC fraco Não vai ter mente brilhante Demorou, agora nós te tira Eu tenho fã Você não Você é um merda Ninguém te admira Nunca fala da minha caminhada Eu sou seu hater Desgraçado Cê é louco? Não vou peitar o crauque Então é melhor ficar na sua Porque aldeia eu tenho 11 Pelo que saiba você tem duas Só que a nossa diferença no conteúdo A única diferença entre eu e você Que eu nunca bati num bigodudo Nossa, você tem 11 aldeia Eu não vou desmerecer Eu tenho umas 14 e umas 8 Foi em cima de você Cê entendeu? Cê pode crer Porque na aldeia você é freguês Eu sempre vou te bater Ah tá Quer falar que ele é freguês? E eu que não tenho nenhuma aldeia Foda-se Hoje é a primeira vez Então mais que tranquilo Já era Nicola volta na capa contigo de louco Como se fosse o Orochi em 2016 Mas quanto som você lançou? Quanto show você já fez? Então meu mano Entende tudo que eu te falo Respeita que aqui é a elite de São Paulo Eu nunca fiz nenhum show sem pose Pelo menos a classificatória do meu show Não é sub-12 Ei, pra mim cê não aguentava De oito batalha que cê ganhou Nove no insta cê chorava E daí que é sub-12 Cê não lembra do obscuro Seu cuzão se cê não sabe As crianças é o futuro Irmão pega a visão Mano amarilho Relaxa ele cê Um dia cê vai ter um filho As crianças são o futuro Improvisado Mas eu já ganhei do leozinho Então sou a maior lembrança Do teu passado E você fez vários shows Mas fez em Morumbi Eu quero ver você Mandar pelo menos Uma rima boa em Barueri Pode pá né meu mano Eu na sessão fiz vários shows E o próximo eu te mataram No canal do seu irmão Se é que cê entende Pode crer no revide Ganhou várias batalhas E tomou o pau do Cid Ei, várias crianças é o futuro Na plateia Mas elas ensinam pra ter Ouro na ideia Não só ouro No que cê veste No pescoço Se for pra ensinar isso O bagulho vai ficar outro Por que cê tá me invejando Eu não tô te interpretando O brilho que tem na minha corrente Cuzão tá te cegando Eu não tô te entendendo incompetente O que tem de brilho na minha corrente Tem um triplo na minha mente Melzinha e Kral Que finalistas Palmas peles sem punir Com lazer familiar De coração mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau